MB Divulgações Vai começar de novo O Moral da Bahia Isso é camarote do Rio Zéu Viviacores Em nome da história do CD Bota pra subir Bota pra tocar no paredão Alô, Gê, quer CD? Vambora! Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquetes Sem minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo ao sentar Isso é camarote do Rio Zéu Bota pra tocar no paredão Eu gosto de ver o paredão bater E o pau dançar Camarote do Rio Zéu O top dos paredões Que doidinho que nada Frequento academia Tô vendendo saúde Dia e noite, noite e dia Também sou ostentação Sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto E o bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro Só picape de luxo Eu tenho dez Amarok Dez L20 Ranux Tenho uma Lamborghini Poste, Mustang e Camaro Tenho cinco fazenda E tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquetes Sem minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo ao sentar Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquetes Sem minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo ao sentar Isso é camarote Do rios Ao vivo e a cores É pra tocar nos paredões Devolva aí, devolva aí Que doutinho que nada Frequento a academia Tô vendendo saúde Dia, noite, noite e dia Também sou ostentação Sou playboy fazendeiro Tenho um gado no pasto E um bolso cheio de dinheiro Tenho uma agência de carro Só picape de luxo Eu tenho dez Amarok Dez L20 Ranux Tenho uma Lamborghini Poste, Mustang e Camaro Tenho cinco fazenda E tenho sete Ferrari Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquetes Sem minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar Sou rei do camarote Vem comigo ao sentar Gostoso é meu dinheiro Gostoso é meu iate Os meus plaquetes Sem minha Lamborghini Minha Ferrari Vem aqui novinha Eu quero te mostrar, sou rei do camarote, vem comigo ostentar Camarote do Rios, o top dos paredões Isso é camarote do Rios Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Você tem o perfil perfeito, você leva jeito pra ser minha mulher Você tem o dom de mudar minha vida, eu me acabo na bebida, se você não me quer Eu vou mudar radical, ver se cai na real e mete o pé nesse cara Tenha certeza que ele não te ama, eu te quero Sandra pra ser minha mata Eu tô pensando em você, eu tô pensando em você Eu tô na mesa do bar, eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Eu tô pensando em você, eu tô na mesa do bar Eu tô cantando e bebendo, eu tô chorando e sofrendo, onde você está? Eu tô na mesa do bar, sofrendo com sua ausência Ouvindo Pablo e Tairon, Gustavo e Bruno e Marrone, meu Deus, que sofrência Oh, 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 oh Respeita o raqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Isso é vaquejada! Camarote do Rio, o top dos paredões Nós tomei o ponto de vaquejada, vai! Bora! Camarote do Rio Só vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalo alazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa, o boi tem que cair Na arquibancada, o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh, 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 oh Mamãe o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada no seu cavalalazão Segue a galope acompanhando o gado Sol iluminando de empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo da estrada Lá dentro da faixa o poe tem que cair E da arquibancada o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derrubou, vaqueiro vaqueiro derrubou gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonado Oh 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 Meu amor, oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, herói do interior Oh, 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 oh Vou derrubar meu gado pensando no meu amor Camarote do Rios, hoje era noite e pop Ao vivo, batocadas para nós, vambora Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Acertei na mega-celer, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina a balada, mulher aliás não via Venho aqui pro papai, que mais é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Tô só patrocinando Só as novinhas, viu mãe? Patrocina exclusivo, Camarote do Rios Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Preciso, Camarote do Rios Estarei na mega-celer, estarei de camarote Agora eu tô no fluxo, eu tô gerando imbope Patrocina balada, mulherada e aglomia Vem aqui pro papai que nós é categoria Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Sou patrocinador, eu tô patrocinando Eu tô bebendo, tô me enchendo e derramando Isso é Camarote do Rio, o top dos paredões Tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, os botão do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, os botão do paredão Quem não aguenta bebe leite, eu só bebo água de bar Quem não aguenta que curra aqui, eu boto pra atorar A pegada é segura pra estourar no forrozão Na pegada do Camarote, que focou no paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, os botão do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a matedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, os botão do paredão Tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão A mulherada tá chegando, as novinha encostando O couro tá comendo e o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a breba, exala, só enchendo e derramando E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão A mulherada tá chegando, as novinha encostando O couro tá comendo e o bicho tá pegando A galera tá no clima, a festa tá bombando E camarote, a breba, exala, só enchendo e derramando E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no tontum, no paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no topo do paredão E tira o pé, tira o pé, quero ver a batedeira Tira o pé, tira o pé, quero ver subir poeira Tira o pé, tira o pé, vai levantar o poeirão No piseiro do rio, no topo do paredão Camarote do Rios, o top dos paredões Nossa história é diferente, eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado, é caso consumado, é amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus, é divino e eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar Não tá na magia do beijo, na força do desejo, no brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar, a gente combina como o sol e o verão A gente combina feito inverno e o frio, feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A nossa história é diferente Eu não consigo descrever O nosso amor é fato marcado É caso consumado É amor pra valer Nosso amor é coisa de Deus É divino, eu não consigo explicar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar Não tá na magia do beijo Na força do desejo No brilho do olhar A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio O amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio O amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão A gente combina como a praia e o mar A gente combina como o sol e o verão A gente combina feito o inverno e o frio Feito o peixe e o rio, o amor e a paixão É pra ouvir a notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra ouvir a notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote Quando chego na balada, a mulherada vem pra cima Sou amigo do Neymar e do Gustavo Lima Do Bruno e do Zezé e do Eduardo Do posto em dinheiro, de de carrão, é que a mulherada gosta É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbope Tô estourado, batendo de camarote O meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só as toques, só capa de revista Tem arte extra global, do cinema e da TV Estourei de camarote, tô voltando pra moer É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar ibope Tô estourado, batendo de camarote No meu camarote só tem gente bonita Só patrão, só as top, só capa de revista Tem assista global do cinema e da TV Estourei de camarote, tô botando pra moer É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado, batendo de camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado e agora eu tenho camarote É pra virar notícia, é pra gerar imbó Tô estourado, batendo de camarote Uh! Vamos lá! Alô, vaquerias! Alô, meus amigos vaquerias de todo o Brasil! Camarote do Rios! Tamo junto! Camarote do Rios, o top dos paredões Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa Depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagens pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas tão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô na balada Na verdade ela está desinformada Quer saber aonde eu tô? Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai saindo Nordeste a vaquejada é esporte Que a gente ama derrubar o boi na faixa E depois morar na cama Isso é camarote do Rios Vamos comprar boi, papai Camarote do Rios Camarote do Rios O gerador de pop Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo errado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo errado O povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo Estourei de camarote, agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer Eu tô de camarote, é rodeado de mulher Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ar, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo errado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Camarote do Rio Vamos lá Tira o pezinho Camarote, camarote do Rio Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, eu estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e só seu do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou e agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sócio do PSG Comprei uma fraquinha de posto de gasolina Sou amigo do Sabadão, do Léo e do Gustavo Lima Eu tô comprando banho, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô montando no ouro, estourei de camarote Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Alô, vaqueirão! Meus amigos vaqueiros de todo o Brasil Camarote do Rio, senhor gerador de pop Vamos pra vaquejada! Camarote do Rio Mandei lavar minha caminhonete Covidei a mulherada, cê lê meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão, reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono da fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono de fazenda, o playboy do interior Mando-me lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Cê lê meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão, reboco Mando-me lavar minha caminhonete, convidei a mulherada Cê lê meu alazão e hoje vai ter vaquejada Já comprei a birita, só covidei as top Tem balada do vaqueiro no meu caminhão, reboco Os drones tá no ar, filmando lá de cima Boi na brasa queimando e xandão para as meninas Whisky importado, cerveja pra tomar Tá tudo preparado e o bicho vai pegar Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Me chamam de playboy, eu sou vaqueiro Sou dono de fazenda, sou playboy fazendeiro Avisa a mulherada que o papai chegou O dono da fazenda, o playboy do interior Camarote do Rio Nós também tem sentimento Pra se apaixonar, hein? Camarote do Rio O top dos paredões Passa régua, garçom Foi amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Coloca o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Chame o ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e imprensa Que hoje eu tô na sofrência Vou baixar no hospital Pede pra um locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Tô com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Meu amigo garçom Passa régua, pai Passa régua que eu tô sofrendo Camarote do Rio Nós também tem sentimento, mãe Com essa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Tô com o palmo aí Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Chame o Ratinho e a TV Que hoje eu quero beber Hoje eu vou passar mal Chame toda a mídia e a imprensa Que hoje eu tô na sofrência E vou baixar no hospital Pede pra o locutor Fala pro meu amor Pede pra ela ligar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Hoje eu não saio daqui Vou beber até cair Se ela não voltar Passa régua, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Põe amado, garçom Põe amado pra tocar Tô sofrendo por amor Hoje eu curo essa dor Aqui na mesa do bar Passa régua, garçom Põe amado, garçom Que hoje eu tô na carência Quero vir a sofrência Beber até cair Música 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 Só viciando sim Meu vício é vaquejada Eu derrubo amor Dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Música Camarote do Rio O top dos paredões Música Vamos pra vaquejada Camarote do Rio Música Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei nessa vida Eu largo tudo agora A dos vaquejada Cavalo não vai fora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada Eu não largo não Não, não, não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira Fim da minha trajetória Cansei dessa vida Eu largo tudo agora Adeus vaquejada Cavalo não vai fora Mas antes de quarta Já muda a história Vai me dando frio No pé da barriga Me lembro da emoção Que tem dentro da pista Do pé da cancela Do boi rolando no chão Quando penso no forró Vaquejada Eu não deixo não Não, não, não Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Sou viciado sim Meu vício é vaquejada É derruba Boi dessa porrota mais gelada Sei que nessa vida Eu não levo nada Enquanto tiver vida Eu vou pra vaquejada Ô bora, olha quem chegou, mãe O playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Isso é Camarote do Rio O top dos paredões Camarote do Rio Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem bezerra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete Range Rover e camarão Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo assentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no passo e o bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Camarote do Rio Olha quem chegou O Playboy fazendeiro de Paratinga na Bahia Vambora Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarão Olha, nós tem gado de corte Nós tem vaca leiteira Tem bezerro de raça Tem garrota e tem miserra Nós tem criação de peixe Lagoa e aquário Nós tem caminhonete, rã de rover e camarão Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Olha que eu sou o Playboy Playboy fazendeiro Tem um gado no pasto e um bolso cheio de dinheiro Olha que eu sou o Playboy Filhinho de papai Eu vivo ostentando e bebendo pra caralho Essa aqui é pra tocar no meio da rua, papai Lá na 25 No Parque do Pedro Lá no Braz Em Santa Mara Tá tocando nós aí Em Osasco Em Paraisópolis Heliópolis Em Perus Lá no Bracinho A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Vou gravar, vou copiar Vou jogar no meio da rua pra tocar no paredão Na minha vila e na sua Eu vou jogar na net, na vinte, na perinha Vai pipocar, vai estourar e vai virar mania A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rios O top dos paredões Tá tocando lá na barraquinha do Moçarão A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo O Sorosão já copiou, o povo gostou e aplaudiu Agora é estouro nos paredes do Brasil O Nelson falou que pode, então nós vamos copiar Botar na chocadeira que é pra nós estourar A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo É só gravando, copiando e vendendo A moda agora é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Camarote do Rio É só TV e paparazzi, mamãe Camarote do Rio, o top dos paredões Mais aquele novo Nem lá de roubo e nem fiorinho E nem camara, captiva, nem veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de amarote Nem lá de roubo e nem fiorinho E nem camara, captiva, nem veloz E nem Ferrari A moda agora é camionete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de amarote As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca descendo na balada As mina cola, cola, vira, para, com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, vira, para, com o dedinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou patrão e tiro onda de Amarok Agora é só de Amarok, mamãe, hein? Vambora! Nem Londro e nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari, a moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok Eu não devolvo nem Fiorino E nem Camargo, nem Capitiva, nem Veloz E nem Ferrari, a moda agora é caminhonete e camarote Eu sou o rei da balada e tiro onda de Amarok As mina cola, cola, pira, pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, 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 pira, pira e para Com o dedinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada As mina cola, cola, pira, para Com o dentinho na boca, descendo na balada É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o patrão e tiro onda de Amarok É TV, paparazzi, manchete e holofotes Agora eu sou o foco e tiro onda de Amarok É TV, paparazza, manchete e holofotes Agora eu sou o P.O.O.C. É TV, paparazza e manchete e holofotes Agora eu sou o P.O.O.C. Patrão e tiro onda de Amaroque Camarote do Rio Camarote do Rio, o top dos paredões Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cheguei, cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê, cadê os cachaceseiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceseiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gatinhas que o gostosão chegou Eu tô chegando agora, tô mandando um alô Avisa pras gostosas que o gostosão chegou Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e batendo pressão Cheguei, cheguei aqui no meio do salão Agitando a galera e botando pressão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando no meio do forrozão Cadê, cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Avisa aí que eu tô chegando aqui no meio do salão Cadê, cadê os cachaceiros de plantão? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso?